É, ô budo Não é com alegria que eu escrevo esses rimas, ô budo Mas é com dor e tristeza na alma, ô budo Basaste tão sério, deixaste os niggas com raiva, ô budo Deixaste os niggas sem saber o que fazer, ô budo Acordaste de manhã com a raiva do beat Teus reclamarem rapor que leu beat Sinceramente morreu um do grupo É um mundo triste vendo isso nos grupos Entra pra gritar, ô meu Deus, o que é isso? O meu Deus era novo e tinha compromisso Com amigos e família também, ô meu Deus Mas sinto que isto é último a Deus Saudade da assistência do meu Deus no campo Era grande jogador e dentro fora do campo Era amigo do campo, também era mormão Era amigo do campo, também era mormão Era amigo do campo, também era mormão O meu Deus morreu na porra de carnaval Imagino como se encontra a sua mãe Não acredito, eu perdi o meu irmão No princípio eu pensava que fosse o sonho mais grande E perdemos o nosso querido anão Só ficaram lembranças no meu coração Perdeste a vida feito um animal Gostaria de me cruzar com o maldito marginal Ô meu Deus, nos devolve o miúdo 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 O miúdo era bom Sempre que andasse comigo na rua Acendi a avão Como Deus não podia Tinex logo na porta daquele dia O miúdo morreu com polícias por perto Não servem pra nada Se comem dinheiro, sem merda Mano, os agaias já dizem Povo no poder, os palaços não ouvem Com tanta razão, eles só seguem as ordens Torno a família no exato momento Esse é o momento de dobrar o joelho Perrando o senhor Ah Só ficaram lembranças do nosso M10 Se o assunto for gola é raja o de best Se foi um talento, difícil de encontrar Sentir na equipa como vamos jogar Precisamos de ti na copa pro milidade Muitos beberam e outros festejam Muitos beberam e outros festejam Mão só que nem te encontraram Quero que esteja Ô meu Deus, nos devolve o miúdo 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 Ô meu Deus, nos devolve o miúdo